É, e nos três primeiros meses desse ano, foram gerados quase 345 mil postos de trabalho com carteira assinada. O número é do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Caged, também divulgado nesta quinta-feira. Em março, foram criados mais de 13 mil empregos com carteira assinada. Comparando com o primeiro trimestre deste ano, com o mesmo período do ano passado, o crescimento no número de postos de trabalho formais foi mais de 14%, como explica o ministro do Trabalho e Emprego. Em 2014, nós geramos 345 mil novos postos de trabalho. No mesmo período, em 2013, foram gerados 306 mil. Então, nós tivemos um aumento, uma crescente de quase 14% neste ano com relação aos números gerados no ano passado. Segundo o Caged, os estados que mais criaram empregos em março foram São Paulo, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Em São Paulo, foram mais de 19 mil postos de trabalho, principalmente no setor de serviços. No Rio Grande do Sul, foram criados 13 mil e 700 empregos. E Santa Catarina, o terceiro lugar, criou 6 mil e 400 postos de trabalho. Nos dois estados, o destaque foi a indústria de transformação. As altas compensaram a queda do emprego no Rio de Janeiro e no Espírito Santo. O ministro do Trabalho acredita que na Copa do Mundo, o número de vagas em todo o Brasil deverá aumentar. Há uma previsão, uma estimativa, mais propriamente, de contratação em torno de 170 mil trabalhadores nesse período. Que é uma contratação excepcional, fora daquela previsão normal que nós já temos, que é de gerar no decorrer deste ano, em torno de um milhão, um milhão e meio de novos postos de trabalho. O levantamento também aponta que nos últimos 12 meses foram criados mais de um milhão de postos de trabalho. Reginaldo Dias Paz é daqui de Brasília. Ele tem 41 anos e há 15 está na construção civil. O pedreiro destacou as vantagens de quem atua com carteira assinada. Carteira assinada, você tem o seu FDTS quando sai, então, muito bom. Os dados apresentados hoje também mostram aumento no salário médio do trabalhador brasileiro, que subiu 2,36% no primeiro trimestre de 2014, em relação ao mesmo período do ano anterior. Passou de R$ 1.138,00 em 2013 para R$ 1.166,00 este ano.